Estatuto é a lei, cumprir não é a favor. Estatuto é a lei, cumprir não é a favor. A situação é que o governo não tem capacidade de diálogo, não se abre ao diálogo. É tempo de governo ocupar a consciência e garantir que os médicos tenham mínimas condições de trabalho para que possam fazer o seu trabalho com dignidade, com respeito à igualdade. E lamentamos que o governo opte por ameaças em vez de resolver os problemas que nós apontamos. O povo é que sofre. E pelo mesmo povo não estamos aqui. Obrigado.